Música 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 La uê, la uê, la uê, la uê, la uê, la uê A salvagem no coração A salvagem no coração Minha vida é apa-alvo nesse país Pra dia de dia, dia de santo feliz Guardando as recordações, o pé é onde eu passei Abraçando pelo setor, entre dois amigos que eu lá deixei Chuva e sol, coelha, luz e friazão Longe de casa, de quadro no peito, uma demais inflação A saudade no coração Na uê, na uê, na uê, na uê Na uê, na uê, na uê, na uê Minha vida é uma água, eu estou aí Pra ver que um dia de santo temi Guardando as recordações, o pé é onde eu passei Abraçando pelo setor, entre dois amigos que eu lá deixei Chuva e sol, coelha, luz e friazão Longe de casa, de quadro no peito, uma demais inflação A saudade no coração A saudade no coração A saudade no coração Segundo Zé Pinha, essa saudade me mata Zé Pinha, essa saudade me acaba Zé Pinha, quando eu chegar no loco Quero te honrar no bote, churiqui lá no brasa Zé Pinha, quando eu chegar no loco Quero te honrar no bote, churiqui lá no brasa Só quero uma vez Zé Pinha Só quero umaorpia Com pouquinho de farinha Eu vou pulando na brasa Só quero uma vez Zé Pinha Só quero uma levar Kim Só quero umaестно Zé Pinha Com pouquinho de farinha Eu vou pulando na sala Zé Pinha, essa tovade me mata Zé Pinha, essa tovade me acaba Zé Pinha, essa tovade me acaba Eu chego no fogo, eu me rodava no fogo Eu me tiro a mão na brasa Zé Pinha, essa tovade me mata Eu chego no fogo, eu me tiro a mão na brasa Só quero o lavo Zé Pinha Só quero o lavo Zé Pinha Só quero o lavo Zé Pinha Com pouquinho de varinha É bom que o lavo na brasa Só quero o lavo Zé Pinha Só quero o lavo Zé Pinha Só quero o lavo Zé Pinha Com pouquinho de varinha É bom que o lavo a sala Música Perfeitura Municipal de Vaselos Administração Rababamba Música Perfeitura Municipal de Vaselos Música 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 Música